Investir em mobilidade urbana é crucial para o desenvolvimento das cidades, reduz congestionamentos e é essencial para o crescimento sustentável e a qualidade de vida das pessoas. Por isso, como parte do plano de mobilidade da cidade de Vitória, está sendo feita uma pesquisa com os condutores de carros e motos. Essa é uma pesquisa de origem e destino. Nós temos dois métodos. Um método é você fazer domiciliar, que nós já iniciamos com aproximadamente já executado em 800 casas, mais ou menos, 800 domicílios. Essa aqui é uma operação que nós fazemos com o apoio da Guarda Municipal. O veículo é parado. Em uma média de 3 a 5 minutos tem a pesquisa de OD, de onde as pessoas saem para onde as pessoas querem ir. E o que elas estão fazendo, se é trabalho, se é lazer, enfim, é uma forma da gente ter essa informação também. Os dados colhidos na pesquisa são fundamentais para a construção do planejamento urbano, além de ser uma exigência do governo federal para que as prefeituras captem recursos. Nós precisamos de planejar a cidade para o futuro. Existe uma normativa federal de que os municípios precisam de fazer essa pesquisa. No futuro, é importante ter essa pesquisa, inclusive, para pegar recursos federais para a área de ação de mobilidade. E a ação propriamente dita do plano de mobilidade é que precisamos planejar a cidade. Obras de infraestrutura, questão de modais de transporte, bicicleta, mobilidade humana dos veículos. Então é importante a gente entender a cidade. A pesquisa que mostra a origem e destino dos veículos segue até o final do ano. A ação vai acontecer em aproximadamente 40 pontos diferentes da cidade. Aproximadamente 10 mil veículos devem ser abordados. A meta é alcançar aproximadamente entre 9 a 10 mil veículos. E com isso a gente possa tabular essas informações e ter mais precisão em relação à origem e destino das pessoas. Por Vitória estar na Cera Capital, dentro da região metropolitana, ela serve também como passagem, além de ser o destino de muitas pessoas que moram no seu entorno, como Cerro, Vila Velha e Cariacica. Também será feita a contagem de veículos com a utilização de câmeras de vídeo monitoramento. Além das informações de OD, nós vamos também fazer contagens. Nós precisamos entender a circulação nas principais vias e o acesso também à Vitória. Para ver o volume de carros que está passando, para a gente até fazer planejamento até na própria central semafórica. E isso ajuda você a melhorar o ciclo do semáforo também. Os condutores que participaram da pesquisa acham importante ouvir a população para a construção de um trânsito melhor e mais seguro. Com certeza que está precisando. Às vezes você sai de casa cedo, para chegar em casa, vai de carro para chegar mais cedo, você não consegue chegar. Você chega junto com o ônibus. Ou seja, tem muita coisa para melhorar. Com certeza. Quanto mais fácil a gente conseguir se deslocar dentro da cidade, melhor. O trânsito de hoje não é o mesmo, daqui a três anos, dois anos. Tem que pensar no futuro. Eu trabalho nesse ramo de entrega. Então, o trânsito para mim é mais do que a minha casa, entendeu? Eu frequento mais o trânsito do que a minha própria casa. Ou seja, né? Então, um trânsito melhor, mais seguro é importante, né? Com certeza. Muito importante. Pensar em mobilidade é pensar em qualidade de vida das pessoas. A população cresce, o poder aquisitivo das pessoas também pode crescer. Então, assim, nós temos que pensar na mobilidade para dar melhor conforto, melhor qualidade de vida das pessoas. É por isso que nós estamos fazendo essas pesquisas, fazendo plano de mobilidade, fazendo audiência pública, fazendo seminário para planejarmos a cidade para o futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.